Música O córtex adrenal é responsável por secretar uma série de esteroides. As camadas mais internas do córtex adrenal, ou seja, as camadas fasciculada e reticular, especialmente a primeira, sintetizam e secretam glicocorticoides. Comparando os vertebrados, varia qual é o principal glicocorticoide. Em certas espécies, como em nós humanos, é o cortisol, mas em outras é a corticosterona. Contudo, fundamentalmente, ambos os esteroides exercem as mesmas ações em vários tecidos alvo nos respectivos animais que os possuem. Embora classificados como glicocorticoides pela evidente ação no metabolismo da glicose nos tecidos principais de regulação dela, que são o fígado, o tecido adipôs e os músculos, os glicocorticoides executam outras ações importantes e modulam atividades em outros tecidos. Nesse sentido, além da capacidade de atuar como hormônios hiperglicemiantes, os glicocorticoides modulam a atividade do sistema imunológico, exercendo potente imunossupressão e ação anti-inflamatória. Além disso, afetam o metabolismo de gorduras, de proteínas e de alguns minerais, além de influenciarem diversos comportamentos cruciais pela interferência no sistema nervoso central. Bom, vou a partir de agora, neste vídeo aqui, usar como sinônimo de glicocorticoide o cortisol, para facilitar a nossa explicação aqui. Ele será nosso glicocorticoide modelo, nosso glicocorticoide exemplo, embora podemos imaginar praticamente as mesmas coisas para a corticosterona. Muito bem, o que estimula a liberação de cortisol? A síntese de secreção de cortisol depende da ativação do eixo neuroendocrino chamado hipotálamo-hipófise adrenal, ou dependendo da espécie interrenal, se tivermos, por exemplo, falando de um vertebrado como um peixe. Muito bem, o hipotálamo secreta o CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, tanto como parte do ritmo circadiano normal, ou seja, tem variações diárias de secreção de CRH, quanto quando o organismo está sob influência de estressores, mas daí depende da percepção sensorial, do meio, interno e externo, integração dessas informações no sistema nervoso central e a constatação de que é um estímulo que pode ameaçar a homeostasia, ameaçar a sobrevivência, enfim, etc. O CRH estimula os corticotrófilos da adeno-hipófise a liberar o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Este hormônio, por sua vez, estimula as camadas fasciculada e reticular do córtex adrenal a sintetizarem e secretarem o cortisol. O cortisol secretado é transportado na corrente sanguínea acoplada a proteínas. Uns 90% do cortisol, mais ou menos, se encontra ligado à transcortina, que é um tipo de globulina, e que é, portanto, a principal proteína transportadora de glicocorticoides. Contudo, o cortisol, em uma proporção menor, também é transportado pela albumina. Apenas uma pequena porcentagem se encontra na forma livre, algo em torno de 3%. Bom, no córtex adrenal, o ACTH se liga a seu receptor de membrana, o receptor de melanocortina 2, ou simplesmente MC2R, presente em todas as células do córtex adrenal. Contudo, as células glomerulosas não produzem a enzima-chave para a síntese de cortisol. Assim, só as células fasciculadas e reticulares, as quais possuem tal enzima, conseguem secretar glicocorticoides. O MC2R é um receptor acoplado à proteína G que estimula a adenilato ciclase quando o ACTH interage com ele. A consequência disso é a produção de AMP cíclico, que ativa a proteína quinase A. Essa proteína fosforila muitas outras, gerando ativações e inibições diversas na célula. Nessa linha, generalizando aqui a resposta das células ao ACTH, pode ser dito que ele vai estimular, a partir do colesterol, o aumento da síntese de pregnenolona, que é a molécula matriz da formação dos esteroides adrenais. Algo que se dá pelo aumento da ação da enzima 20-22-desmolase. Além disso, ele vai também aumentar a produção das outras enzimas que participam da síntese de cortisol. E outra resposta que deve ser falada também é que o ACTH vai elevar também a síntese dos receptores de LDL, que são necessários para a captação de colesterol do sangue, a matéria-prima e básica, bem como vai estimular a própria biosíntese de colesterol pelas células adrenais. Tudo isso em conjunto leva ao aumento da produção e secreção de glicocorticoides. Agora, o cortisol, uma vez sendo produzido e secretado, ele vai exercer feedback negativo e, portanto, autorregulará a sua secreção. O cortisol exerce efeito sobre os neurônios liberadores de CRH no hipotálamo, inibindo a liberação de CRH previamente sintetizado e também inibe a sua síntese. Agora, o feedback negativo mais importante e mais potente se dá na hipófise, nos corticotrófos. Nessas células, o cortisol se liga a receptores intracelulares que vão para o núcleo e afetam a expressão gênica, inibindo a síntese de receptores de CRH, deixando a célula não reativa à presença de CRH. Assim como a síntese do próprio ACTH, o hormônio que o corticotrófago libera e estimula a produção e secreção de cortisol. Bom, o cortisol é um dos fatores principais da modulação da produção de pró-ópio melanocortina, a POMC, que dá origem ao ACTH. Ele acaba inibindo a produção dessa proteína, dessa proteína precursora. Bom, já falamos disso. Então, para detalhes sobre a formação do ACTH a partir da POMC, assista os vídeos sobre a adeno hipófise que deixarei abaixo na descrição deste vídeo. A atividade do eixo hipotálamo hipófise adrenal que culmina com a secreção de cortisol está sob controle ainda de centros superiores do sistema nervoso central. Isso fica evidente pelas características pulsáteis da secreção de ACTH e cortisol, uma secreção pulsátil de natureza circadiana, flutua ao longo do dia. E quando o organismo está sob a ação de estímulos aversivos, nocivos, desconfortantes, etc. Estímulos que foram percebidos e integrados pelo sistema nervoso central. Nessas duas condições principais aí mencionadas, tá? O ritmo circadiano de secreção e a resposta de estresse. O ponto de início é sempre a liberação de CRH pelo hipotálamo. Assim, esses neurônios secretores de CRH são influenciados por outros neurônios oriundos do sistema nervoso central. O núcleo supraquiasmático, por exemplo, do hipotálamo, que tem um papel integrador importante no controle da resposta rítmica, tá? Das respostas rítmicas, parece ser importante na secreção pulsátil de CRH, portanto, de ACTH e, por conseguinte, de cortisol. Embora esse mecanismo não seja ainda bem compreendido, tá? Enfim, nessa linha, os corticotrófos possuem a maior atividade secretora de ACTH pela manhã, diminuindo no final da tarde e à noite. Consequentemente, quais são os momentos que nós achamos os níveis maiores e menores de cortisol? Exatamente, pareado com o de ACTH, né? Os maiores níveis de cortisol são observados pela manhã com queda significativa à noite. Agora, em relação ao estresse, falando aqui brevemente sobre isso, tá? O estresse pode ser definido como estado no qual a homeostase é realmente ameaçada ou percebida como tal. Quando isso acontece, a homeostase é reestabelecida por um repertório complexo de respostas comportamentais e fisiológicas de ajuste do organismo. Nesse sentido, o cortisol ou a corticosterona, como nós falamos, Vem sendo considerados marcadores clássicos da ocorrência de resposta de estresse nos vertebrados. A potencialização da secreção de CRH que resulta nos aumentos de cortisol plasmático acontece quando o organismo enfrenta tais estímulos com esse potencial de ameaçar a homeostase e a sobrevivência. Esses estímulos podemos chamá-los de estressores e podem ser de naturezas diversas, como podem ser estímulos químicos, físicos, biológicos e psicológicos. Nesse sentido, independentemente do ritmo circadiano da atividade do eixo hipotálamo, hipófise adrenal e, portanto, de secreções típicas de cortisol em momentos diferentes do dia, é completamente comum haver um aumento significativo de cortisol quando o organismo responde a um estressor, mesmo em um momento do dia ou da noite que seria esperado encontrar um nível mais baixo de cortisol plasmático. Logicamente, o que será um estressor vai variar conforme a espécie, embora haja alguns comuns, como a hipoglicemia, fruto, por exemplo, de jejum prolongado ou mesmo uma dor duradoura, situações de medo ou outras situações emocionalmente adversas. Agora, por que é fundamental as ações do cortisol no dia a dia e na resposta de estresse? Podemos dizer que o cortisol nos protege da hipoglicemia, inclusive, age como contra-regulador da insulina, evitando com que a insulina diminua os níveis de glicose do sangue, pois ela é um hormônio que induziria a captação de glicose pelas células. Além disso, em resumo, o cortisol leva consequências que aumentam as concentrações plasmáticas de glicose, de ácidos graxos livres e de aminoácidos. Agora, como isso acontece? Bom, o cortisol induz gliconeogênese hepática, que é a produção de glicose, usando como substratos compostos que não são carboidratos, como glicerol e aminoácidos. Para facilitar a gliconeogênese, há estimulação paralela da mobilização desses substratos necessários para o processo. essas mobilizações ocorrem em tecidos periféricos, no caso, o tecido adiposo subcutâneo e a musculatura. No tecido adiposo, vemos lipólise e consequente fornecimento de glicerol para a gliconeogênese. Contudo, além do glicerol, há liberação de ácidos graxos, o que configura um fornecimento de um combustível alternativo à glicose, visto que o próprio cortisol, para privilegiar a disponibilidade de glicose para o sistema nervoso, diminui a captação dela em tecidos periféricos, ao passo que facilita a utilização desses ácidos graxos livres. Já nos músculos, veremos proteólise, inibição da captação de aminoácidos e inibição da síntese proteica, o que garante o fornecimento de aminoácidos para o fígado processar. O cortisol também é capaz de mobilizar a glicose de estoques periféricos de glicogênio, como nos próprios músculos, ou seja, induz glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, a hidrólise do glicogênio, o que também disponibiliza a glicose para a circulação. Mas, ao mesmo tempo, pode induzir síntese de glicogênio também, só aqui no fígado. Dessa forma, considerando todos esses pontos, a secreção típica do dia a dia de cortisol, ou seja, sua ação primária, é manter o corpo preparado para fornecer energia para seu funcionamento mesmo no advento de jejum mais prolongado. Para tal, esta ação primária deste esteroide consiste em manter concentrações normais de enzimas para mobilizar e processar as proteínas, as gorduras e os carboidratos, como acabamos de mencionar. Agora, em relação à resposta de estresse, é convidativo a gente imaginar o seguinte, porque o cortisol faz todas essas coisas que nós acabamos de falar, ele vai fornecer energia para o corpo se ajustar à situação estressante. Bom, como o cortisol exerce seus efeitos nos tecidos alvo? Um efeito não genômico constatado do cortisol é justamente gerar inibição aguda da liberação de ACTH já sintetizado nos corticotrófos da hipófise, algo inserido aí no processo de autocontrole da secreção de cortisol por feedback negativo. Contudo, a maioria dos efeitos dos glicocorticoides são genômicos e para tal o cortisol se liga a receptores citoplasmáticos das células-alvo, os receptores de glicocorticoides ou simplesmente GR. Quando há essa ligação, a heat shock protein associada ao receptor se dissocia dele, permitindo com que o complexo formado pelo cortisol e o receptor GR se transloque para o núcleo. No núcleo, homodímeros, porque são idênticos, de complexos cortisol e GR se associam ao elemento de resposta hormonal do DNA. Após isso, ocorre a geração da expressão inibição de genes, promovendo, geralmente, dentro de alguns minutos após o início do processo, os efeitos dos glicocorticoides. Tchau, tchau.